A figura a seguir mostra três diferentes rotas para sair do ponto A até chegar ao ponto B, como vocês podem ver aqui. Os pontos A e B estão nos vértices de um quadrado, as linhas tracejadas internas ligam os pontos médios dos lados do quadrado, ordene as rotas com base na distância percorrida da menor para a maior. Bom, ele quer a menor distância para a maior, tudo bem? Então vamos entender comigo, vamos calcular cada uma delas. Aqui, por exemplo, depois eu vou te mostrar um jeito mais fácil, inclusive. Nesse início eu só vou mostrar o jeito mais técnico para você fazer. Como é um lado de um quadrado, vamos chamar esse daqui de um. Então aqui vai ficar um, dois, três, quatro. Então esse daqui tem quatro, beleza? Esse daqui tem um, dois e esse carinha aqui é a diagonal. Aqui tem um, aqui tem um. Se eu fizer Pitágoras aqui, vai ficar esse lado ao quadrado é igual a um ao quadrado mais um ao quadrado. Estou fazendo de forma dinâmica aqui, mas se você ficar com dúvida você vai. Então aqui vai ficar raiz de dois esse carinha aqui, raiz de dois. Então aqui vai ficar dois mais raiz de dois, beleza? E aqui vai ficar um, que é esse carinha aqui, mais essa diagonal aqui. Aqui mede um, aqui mede dois. Se eu fizer Pitágoras aqui, vai ficar dois ao quadrado vai dar quatro. Quatro mais um dá cinco, vai ficar raiz de cinco. Beleza? Vamos aproximar alguns valores aqui. A raiz de dois, pessoal, é aproximadamente 1,41. Então nesse caso aqui eu vou ter aproximadamente 1,41 mais dois, 3,41. Se eu aproximar aqui também o raiz de cinco, a raiz de cinco está entre a raiz de quatro e a raiz de nove. Só que ela está mais perto de quatro, pela raiz de quatro. Então ela vai ser 2,2, por exemplo. Então aqui vai ficar aproximadamente 3,2. E aqui quatro. E aí se eu pegar a sequência aqui, do menor para o maior, vai ser 2, depois 1 e depois 3. Só que eu fiz aqui de uma forma bem técnica, tá? Você pode pensar que quanto mais diagonais você pegar, mais rápido você vai chegar em determinado local. Então você já pegaria o 2, o 1 e depois o 3. Mas comenta aí como que você fez. Mas 2, 1, 3 está aqui, ó. Gabarito, letra D. Essa é a nossa resposta. Bacana, né?